Ao fundo aqui na imagem, os dois empreendimentos da EP2 Top Art em navegantes. Exatamente, o Vale Serena, que é mais ao centro, já está na décima laje, a conclusão prevista para 2015, final de 2015. E damos agora o pontapé inicial no Mar da Galiléia, localizado no bairro Gravatá, também em navegantes. Empreendimento com quantos apartamentos, quantos dormitórios? São apartamentos de três suítes e dois dormitórios também lá. Vagas de garagem? Duas vagas por apartamento, tem a opção de segunda vaga, um empreendimento com salão de festa, alto padrão. E o negócio, entrada? Márcio, estamos abertos à negociação, as obras estão iniciando agora, então a hora de comprar é agora. Grupo topart.com.br, o telefone 47... 3360-0160. Bom negócio, Top Art!